Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Manser E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui alguns erros que vocês podem cometer na hora de escolher peças Ou até mesmo na hora de montar o seu computador E antes de mais nada eu já vou falar aqui pra vocês, vem aqui embaixo, já se inscreva aqui Isso aqui vai garantir que vocês vão receber notificação de vídeos novos aqui no canal E aí você não vai perder dicas valiosas como essa aqui que eu vou dar pra vocês E pra evitar que vocês cometam alguns erros E também já deixa aquele like aqui embaixo pra dar aquela fortalecida, beleza? Então agora sim, bora para o primeiro erro de vocês, também meu, que eu já cometei algum deles E antes de continuar esse vídeo eu quero que vocês prestem bem atenção em cada um desses erros E comente aqui embaixo, sejam sinceros, qual deles você já cometeu? O primeiro erro que eu vou passar pra vocês na verdade é um erro lá de trás E aí vocês ficaram possivelmente com medo do que aconteceu lá atrás E aí acabam cometendo um erro oposto agora Que na verdade é a necessidade de estabilizador pros seus computadores Pra quem não sabe quem é mais novo Antigamente quando as fontes não possuíam PFC ativo Você tinha justamente um estabilizador entre o computador e a tomada da sua casa Então o que que era? Era a tomada da sua casa, ia um cabo até o estabilizador E dois estabilizador até o seu computador Pra que que esse estabilizador servia? Pra estabilizar a energia Como vocês sabem, os componentes eletrônicos do seu computador são muito sensíveis E pelas pequenas oscilações que ocorrem até hoje Na rede elétrica pode queimar E esse estabilizador evitava que isso acontecesse Mas com o passar dos anos o que aconteceu? Essa estabilização foi passada diretamente pra fonte Hoje você conhece aí como PFC ativo Então as próprias fontes hoje em dia já possuem essa proteção Mas ainda hoje a galera ainda pergunta se precisa ou não de estabilizador Para fontes que possuem PFC ativo e de boa qualidade Não, não precisa de estabilizador O que algumas pessoas ainda gostam de utilizar é um no-breaker Que é pra justamente acabar a energia, não dar aquele solavanco Aquela pancada de energia que fica aí E até mesmo pra dar tempo de você conseguir salvar algum arquivo que você tava utilizando Você sabe o que acontece se você... Você sabe o que aconteceu no passado? Que poderia acontecer Que poderia acontecer se você ligasse o seu PC diretamente na luz E justamente o que a galera pode acabar não sabendo É que se hoje em dia você utilizar um estabilizador com uma fonte com PFC ativo Pode justamente um anular meio que o outro Porque ele tenta equilibrar Só que o estabilizador também tá tentando fazer o mesmo serviço Pode dar ruim Então hoje em dia com fontes com PFC ativo Não é indicado utilizar estabilizador Mas é claro que aqui eu estou falando sobre fontes de qualidade E pra você que está procurando uma fonte de qualidade Nós possuímos a Manser Thunder de 400, 500 e 600 watts Mais um erro que a galera pode cometer aí Já cometeu ou ainda vai cometer Torçamos para que não É no momento de fazer a montagem do processador na sua placa mãe Mas é especificamente quando você vai montar o cooler em cima aí do seu processador Estamos falando sobre a quantidade de pasta térmica em cima do seu processador Você pode acabar colocando pasta térmica de menos ou pasta térmica de mais Obviamente que o pior aqui é se você colocar pasta térmica de menos Você vai acabar sobreaquecendo o seu processador Se for um pouco a mais Eu estou falando pouco Não vai colocar aquela besuntada Que obviamente não está certo Aquele pote gigante em cima Mas se você acabar excedendo um pouco Ela vai vazar ali Você pode tirar Vai dar um trabalho na hora de limpar na verdade Mas basicamente O pior é se você colocar pasta térmica de menos E acabar queimando o seu processador E pra quem tem dúvida de como passar corretamente Pasta térmica em seu processador Primeiro que tem vários vídeos aí na internet Onde você tem vários métodos de como passar Tem quem coloca só uma bolinha no meio E você aperta e ele vai se espalhar Tem o método de X Mas basicamente você lembra quando você era mais pequeno E sua mãe colocava, sei lá, um creme de amendoim Na sua, no seu pão Pão! E você queria colocar mais e mais e mais e mais Ela não Era só uma camadinha fininha por cima Basicamente essa é a forma correta Só uma leve camada fina por todo o processador Mas se você passar você mesmo Sem a questão da pressão Você vai ter que passar realmente fininho Por isso que existem essas técnicas mais fáceis aí De bolinha no centro do processador Ou um X um pouco mais fino também Na hora que você pressiona o cúler por cima Ele vai fazer o espalhamento uniforme Outro erro gravíssimo Que pode dar um grande problema aqui É você conectar o cabo da fonte Do seu processador na placa de vídeo Ou vice-versa Porque vocês sabem aí que tem algumas placas mais Que você possui 4, 6, 8 pinos E a placa de vídeo também E no próprio cabo da fonte É para possuir aí escrito PCI Express Que no caso daí vai ser sobre a sua placa de vídeo Ou CPU Que vai ser para o seu processador O cabo de alimentação do processador Geralmente fica aí na parte superior Em cima do encaixe do processador Do socket Fica ali já grudadinho E aí a da sua placa de vídeo Obviamente fica na sua placa de vídeo Mas se você fizer essa troca Você não se atentar Que o cabo da CPU é para o processador E do cabo de alimentação PCI Express É para a sua placa de vídeo E acabar invertendo Pode dar um grande problema E você pode acabar queimando um dos dois Se não os dois Então no momento que você fizer a montagem Tenha certeza dos cabos E dos slots que você está conectando seus cabos Outro erro que meu amigo Olha, muita gente Mas muita gente Comete esse erro E parece simples e óbvio Mas na hora da emoção Quando chega o seu computador E você quer utilizar o mais rápido possível Seu PC Gamer novo Acaba cometendo Que é o que? Ligar o cabo HDMI do seu monitor Na placa mãe Quando você possui placa de vídeo O que acontece? Acaba não dando vídeo Aí você fica desesperado Achando que está com defeito Basicamente é porque Você acabou conectando o cabo HDMI Na placa mãe Em vez da placa de vídeo Então se atente Mais uma vez Se atente os cabos Que você está conectando Para não ter uma maior dor de cabeça Isso não vai acabar queimando Mas você vai ficar desesperado Basicamente isso O que eu vou falar agora Não é exatamente um erro Está mais para um desconhecimento da galera É no caso Se você vai pegar um PC Gamer Com placa de vídeo ou não Quando você opta Por pegar um computador Com uma placa de vídeo Isso significa que não necessariamente Você precise de um processador Com vídeo integrado Você pode optar por um processador Sem vídeo integrado Para dar uma economizada Aí no seu orçamento Às vezes tem processadores Com vídeo integrado Que está em promoção Acaba batendo o preço Ou até mesmo Ficando mais barato Mas no geral Geralmente Sem vídeo integrado É um pouco mais barato Por isso que eu digo Que às vezes é desconhecimento Porque às vezes as pessoas Possuem esse costume De pegar com vídeo integrado Por quê? Porque às vezes você Pensava Vou vender talvez a placa de vídeo E você vai poder continuar Utilizando seu computador Sem a placa de vídeo Porque seu processador Já possui vídeo integrado Então por isso que eu falei Não é necessariamente um erro Mas é mais que a galera Às vezes não se atenta Nesse quesito E o último erro aqui É você esquecer De montar o espelho Da placa mãe No gabinete Antes de fixar A placa mãe No gabinete Só quem já fez isso Pensa que desanimador Que é isso Você vai lá Faz toda a montagem Tá tudo bonitinho Na hora que você vai conectar Os cabos atrás Hum, tá faltando alguma coisa aqui Ih, rapaz Por isso, meu conselho Antes de mais nada Antes de começar a montar tudo Você pega a sua placa mãe Já tira o espelho E já fixa no seu gabinete Pra não acabar acontecendo Esse erro Tão simples Mas tão chato E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado galera Clica aqui embaixo Já se inscreva aqui no canal Pra não perder vídeos como esse Dando dicas E atentando vocês aí Em alguns erros Que vocês podem acabar cometendo E evitar esses erros Já deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Muito da hora E é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo